Olá pessoal, tudo bem? Atendendo a pedidos. Hoje eu vou preencher junto com vocês um diário de classe para todo mundo tirar as suas dúvidas sobre como preencher esse documento que faz parte da vida dos professores. Os modelos podem variar, porém todos eles terão praticamente os mesmos campos. Vamos começar pela capa. Se vocês estiverem inseguros na hora de preencher, vocês podem primeiramente fazer a lápis e depois passar a caneta. O primeiro campo, identificação da escola. Nós vamos colocar o nome da nossa escola. Eu vou colocar o nome fictício aqui, tá gente? Então eu coloquei aqui EMF, que é a Escola Municipal de Ensino Fundamental Cora Coralina. No curso nós vamos colocar se é Educação Infantil, Ensino Fundamental ou Ensino Médio. O componente curricular é a matéria, a disciplina. No caso dos professores de primeiro a quinto ano, nós damos praticamente todas as matérias. Então nós colocamos polivalente. No ano é o ano vigente, 2020. O turno é o período, manhã, tarde ou noite. Vou colocar só um M de manhã. Ensino. Eu vou colocar fundamental, anos, iniciais. E na série termo é a turma, o ano. Aqui nós vamos repetir os mesmos termos, turno, manhã, ensino fundamental, anos, iniciais, quarto, D. Nesse campo, nós vamos colocar o nome completo dos alunos, conforme a lista oficial da turma que nós recebemos da escola. Então, por exemplo, André Júnior Pereira. Você pode colocar a data de aniversário dele aqui, para facilitar o seu dia a dia e você relembrar. Então, 1 do 10. Aqui vai seguir a ordem alfabética. O ideal é não ter abreviações, mas se o nome do aluno for muito grande, será necessário. Se um aluno ou aluna chegar após início das aulas, após o preenchimento do diário, e o nome for, por exemplo, Ana Carolina, não dá mais para inserir aqui. Ela vai para o fim da lista. Agora, vamos para a parte da frequência dos alunos. Vamos repetir o ano, 2020, e o bimestre, primeiro bimestre. Vamos começar pelo mês de início das aulas, geralmente, fevereiro. Então, nós vamos colocar aqui nesse campo, fevereiro e março. E vamos dividir. Os dias que nós vamos registrar aqui são os dias letivos, os dias de aula, os dias que a criança frequenta a escola. E esses dias são determinados pelo calendário escolar. É um calendário que a sua rede de ensino irá fornecer. Então, espere receber esse calendário e preencha os dias letivos conforme a indicação dele. Agora, eu vou trocar de caneta, porque esses espaços são menores e pedem uma caneta com uma ponta mais fina. Eu gosto desse modelo aqui, que é da Bic Cristal. Então, eu vou considerar aqui um calendário escolar fictício. Por exemplo, fevereiro de 2020, eu vou registrar, então. A gente pula sempre sábado e domingo, a não ser que a sua escola tenha aula nesses dias. Dia 25 é feriado, então, provavelmente, os alunos não estarão na escola e eu não registro como dia letivo. Vamos pular. Se for ponto facultativo, a gente também não registra. Só registra os dias de aula. Vou fazer uma divisão aqui. Eu vou fazer o mesmo com o mês de março. Vou colocar só os dias letivos. Na hora de registrar a frequência, nós podemos usar alguns símbolos. F, para quem faltou. E no caso de comparecer, nós podemos usar o C. Ou, simplesmente, um pontinho assim. Geralmente, a gente não coloca P de presença. Porque fica bem similar. E na hora de fazer essa contagem, nós podemos nos confundir. Então, veja como fica melhor utilizar o C ou o pontinho. Porque diferencia bem da letra F. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui a chamada do dia 3. Ah, o André está presente. A Beatriz está presente. A Camila faltou. E assim, nós vamos fazendo diariamente. Faltou presente. Faltou um. E assim, vamos seguindo. Usando o mesmo padrão. Se você utilizou o pontinho para presença, você vai preencher todo o diário assim. Se você utilizar o C, você vai preencher todo o diário assim. Nós também precisamos utilizar a mesma cor de caneta. Do início ao fim. Azul ou preta. E evitar ao máximo as rasuras. Quando o aluno traz um atestado médico, a falta dele é justificada. Então, eu pego um lápis de cor, geralmente verdinho claro assim. E pinto o quadradinho do dia em que ele apresentou o atestado médico. Porque na hora do lançamento, nós vamos ter que falar quantas faltas justificadas ele teve. E assim também o diário fica bem bonito. Notem que o mês de fevereiro não utilizou todos os campos disponíveis. Então, nós temos que fazer uma tarja para cancelar este campo e evitar fraudes, violações. Então, a gente pega a régua, de preferência uma régua grande e tarja até o fim. Certo? Se você tem alunos, vamos supor somente até o número 30, você também vai cancelar este campo. Todo esse espaço será preenchido e os outros, nós já sabemos, que foram cancelados. O diário também costuma ter um campo para observações. E aqui você pode colocar, por exemplo, um dia que você teve atestado médico. Nós chamamos de licença trabalho-saúde. Então, nós podemos colocar LTS 12 do 2. E o nome da professora substituta. Vamos supor, professora Camila. Você pode escrever aqui também, vamos supor que tinha aula prevista para o dia 17, mas aconteceu uma enchente. Então, você registra aqui, não houve aula, motivo, enchente. O próximo campo é o resumo do conteúdo programático e das atividades desenvolvidas. Você vai repetir aqui o nome do mês. E vai registrar sucintamente o que foi trabalhado no dia. Visto que você já tem um plano de aula, você já tem um caderno de registros para escrever com mais detalhes, apresentar as atividades, caso a coordenação da escola exija ou um pai exija. Então, aqui é só um resuminho mesmo. Você coloca a data. Eu coloco só o dia, visto que aqui já tem o mês. Então, dia 3. Eu coloco o componente curricular, por exemplo, língua portuguesa. Coloco só as iniciais. Leitura do texto, os três porquinhos, interpretação e dramatização. Vamos supor que essas foram as atividades que eu fiz a partir da leitura desse texto. No mesmo dia, eu dei matemática. Então, MA. Adição com reserva. Resolução de problemas. E pronto. Isso é o suficiente. Depois, lá no dia 4, eu trabalhei ciências. A partir desse tema, nós fizemos uma pesquisa, um resumo e uma apresentação. Pronto. Depois, eu dei geografia. E em geografia, nós trabalhamos as paisagens antrópicas. Que são aquelas modificadas pelo ano. Pronto. É o suficiente. E assim, nós vamos preenchendo até o final. Dependendo do espaço disponível, talvez precisamos ser ainda mais sucintos. Fazer uma letra menor e usar pouco texto. Assim, você preenche todo mês de fevereiro, todo mês de março. No final do bimestre, trimestre, depende da sua rede de ensino, nós precisamos fazer o fechamento. Então, nós vamos colocar o nosso nome e vamos assinar. Aqui, precisamos fazer um balanço dos dias letivos previstos e dados. Então, conforme o nosso calendário escolar, fictício, nós tínhamos 19 dias letivos previstos. Porém, lembra do dia que deu uma enchente e nós não tivemos aula? Então, aulas dadas foram somente 18. A gente registra isso. Provavelmente, essa aula será reposta. Temos também no diário um campo reservado para avaliação. No caso dos professores de Fundamental 1, não há muitos espaços aqui disponíveis. Então, nós vamos colocar somente a média do aluno em cada componente curricular. No caso dos professores especialistas, eles podem colocar diferentes trabalhos e provas que eles deram para fazer a média final. Então, ele coloca pesquisa, participação em classe, a prova escrita, trabalho extracurricular. Faz aqui todos os pontos que ele deu e fecha a nota, fecha a média final. Então, no nosso caso de Fundamental 1, vamos colocar o componente curricular e a média final. Então, lembra do nosso aluno número 1, o André? Ah, ele ficou com 10 em língua portuguesa, no fechamento do bimestre, lembrando, tá? Com 8 em matemática, 9 em ciências, 7 em histórias, 7 em geografia. A Beatriz Vieira, ela teve dificuldades aqui nesse bimestre. Ela ficou com 5 em português. Em matemática, ela não alcançou a média. Ela ficou com 4, então, eu uso uma caneta vermelha. Ciências com 5, história com 5. Em geografia, ela tirou 3. Então, eu uso a caneta vermelha. E assim por diante, vamos preenchendo a média. Aqui, nós teremos que fazer o fechamento de faltas. Então, teve 19 dias letivos e o aluno André teve somente 3 faltas. A Beatriz teve 8 faltas e ela apresentou um atestado. Então, olha aqui esse campo, ausências compensadas. Às vezes, vai aparecer ausências justificadas. O André não teve nenhum atestado. Já a Beatriz trouxe 2. Então, nós vamos registrando dessa forma. Todos os meses vão seguir o mesmo padrão. Não tem segredo. Já no fim do diário, você pode encontrar um campo como esse, de acompanhamento e controle do rendimento escolar. E aqui sim, você tem bastante espaço por mês para colocar as diferentes atividades avaliativas que você deu para compor a média final do aluno. Então, você escreve aqui o nome da atividade avaliativa e aqui o conceito que você deu, a nota que você deu. A outra atividade, a nota que você deu. A outra atividade, a nota que você deu. E depois, você soma todas essas notas, divide. Depende aí do critério que você vai escolher para fazer a média do aluno, certo? Geralmente, esse campo não é obrigatório. Nós podemos fazer uma planilha pessoal para acompanhar cada aluno, que, inclusive, é o que eu prefiro fazer. Geralmente, eu não utilizo essa parte do diário. E temos ainda uma folha para generalidades, que são ocorrências, lembretes, agenda e observações que o professor queira anotar. Então, pode ser usado como o professor quiser. Ele pode registrar ocorrências de indisciplina aqui. Só que, geralmente, esse espaço não é suficiente para isso. Não é mesmo, amigos? Então, também, você pode utilizar um caderno à parte para essa finalidade. Mas, se você conversou com um pai, uma mãe, ele te deu uma informação importante sobre a criança, uma alergia, um problema de saúde, você deixa anotado aqui. Algo, data de uma reunião, coisas que você não queira esquecer, que você acha importante deixar registrado. Então, essas são as noções básicas para o diário de classe. Qualquer dúvida, é só deixar nos comentários. Beijos e até o próximo vídeo.